Eu recebi a informação e pedi para o Nocete fazer a matéria. A informação que eu recebi era de que uma mulher abortou, não sei se espontâneo ou provocado, pegou o feto e pendurou na maçaneta do namorado, dois nariz, o pô. Eu não vi matéria ainda, eu não sei. Mais detalhes. O caso aconteceu na Fazenda da Armação, no município de Governador Celso Ramos, na Grande Florianópolis. Um homem acionou a Polícia Militar na noite de Natal, pois encontrou na maçaneta do seu veículo um saco plástico pedurado, onde dentro estaria um feto. A Polícia Militar, quando chegou no local, acionou a Delegacia de Polícia do município de Governador Celso Ramos, onde o delegado Alain estava de plantão e também fez contato com o Instituto Geral de Perícia. Quando eles chegaram no local, realmente constataram que o feto tinha aproximadamente três meses. O comunicante, um homem de 30 anos de idade, relatou aos policiais e também colocou no boletim de ocorrência que ele é casado com uma mulher de 30 anos de idade, há mais ou menos dois anos, e possuem um filho de 11 meses. Os dois teriam tido algumas brigas durante a semana e, por isso, ele acredita que sua esposa teria provocado o aborto por causa das discussões. Os policiais, então, se deslocaram até a kitnet do casal e lá encontraram essa mulher de 30 anos cuidando do neném de apenas 11 meses. Ela relatou aos policiais que realmente teve o aborto, mas que ela não teria praticado o crime, que ela teve algumas complicações durante as discussões que teve com o marido e, por isso, acabou perdendo a criança. O feto foi trazido aqui para o Instituto Geral de Perícias, onde ainda vai passar por alguns exames. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Governador Celso Ramos, que, inclusive, entrou em contato com o Conselho Tutelar, que, na mesma noite, esteve na casa dessa mulher para ver como estava a situação dela e também da criança de 11 meses. No local, eles acabaram encontrando a criança brincando num colchão. Eles acabaram permitindo que a criança de 11 meses continuasse com essa mulher de 30 anos. Agora, a Polícia Civil vai tentar saber se esse feto que foi encontrado pendurado na maçaneta de um veículo dentro de um saco plástico realmente é fruto de um aborto que foi provocado por essa mulher ou realmente ela teve algumas complicações por causa das discussões que vinha tendo com o seu marido.